A CIDADE NO BRASIL Nem mesmo a distância vai nos separar Parceiro é irmão, leal, verdadeiro Parceiro é parceiro, tu que precisar Se a coisa não tá boa, ele vê primeiro Tem sempre uma palavra pra nos ajudar Olá Friburgo, mais uma quarta-feira, mais um programa Barte Papo Inédito Um programa mais leve, com menos 21,8 kg Vocês podem reparar, antes que as mais línguas comecem Não estou doente, eu fiz uma cirurgia bariátrica Porque daqui a pouquinho tá todo mundo falando que tá doente Não tô doente não, tô bem, tô emagrecendo Porque eu fiz uma cirurgia bariátrica Então esse rostinho mais fininho aí é saúde, não é doença Então podem ficar tranquilos aí Tá tudo bem comigo Falando do programa hoje bacana Um programa educativo Um programa que vai ser muito legal Tive a oportunidade de assisti-los no desfile agora, 16 de maio Na Avenida Alberto Browne E aí a nossa produção estudou mais o trabalho Procurou se informar E claro, a gente tá aqui pra prestar serviço à comunidade Serviço à população E vamos fazer um programa hoje bacana Vocês vão conhecer o trabalho realizado em Friburgo Com motociclistas Motociclistas cristãos Vocês viram aí na Avenida 16 de maio Motoclube Águias de Cristo Com várias motocicletas abrindo o desfile E hoje nós trouxemos essa turma aqui Pra falar pra gente um pouquinho do trabalho Motoclube que comemora 16 anos Esse ano em Friburgo Já abriu fronteiras Já existe em quatro países Foi fundada aqui em Friburgo Hoje já tem mais de 100 cidades do Brasil Quer dizer, o trabalho que tá se expandindo E o trabalho em busca da solidariedade E da palavra, claro, de Cristo E transformando vidas como eles vão falar aqui Obrigado pela presença de todos vocês aí Obrigado Estamos aqui recebendo a turma Nosso líder internacional do motoclube O pastor Benin Tá aqui, é o presidente internacional Tá aqui à minha direita Tá aqui à esquerda O Ricardo Almeida Que é o vice-presidente de Nova Friburgo Tá atuando aqui O homem que agora tá na presidência interina Que o presidente tá passeando Tá viajando a negócios Tá ausentado Tá negócio E ao centro ali Nosso meio de campo O tal Davi Também taxista ali do Pai Sandu Muita gente conhece Já levou os friburguenses aí pra vários lugares E vamos falar um pouquinho Como é que surgiu essa ideia De solidariedade Vamos lá Evangelizar Mas através da moto Como é que foi Como é que foi essa ideia Bom, rapaz Essa ideia nem veio de mim Veio do nosso presidente fundador Hernani Macedo, né Que hoje tem seus 73 pra 74 anos Ele talvez não esteja aqui hoje Porque estava em São Paulo agora No interior de São Paulo Em Pederneiras Divulgando o Águas de Cristo Mas tá divulgando Pilotando uma troca ainda Tem uma Shadow, 600 Já tá pesquisando aí Uma Drag Star Um pouco mais forte 650, né E ele Tá lá pro lado de São Paulo Deve estar chegando por aqui hoje Então nem queríamos Pegar ele pra Deve estar cansado, né Cansado 7.3 Mas ele não foi de moto dessa vez, não Ele foi de avião Que o pessoal lá já pagou Uma passagem aérea pra ele Tá bom, então Já foi no conforto Mas nasceu através dele Essa visão Dia 17 de Foi novembro Do ano 2000 Deus tocou no coração dele Mostrando toda a forma E forma De que seria a simbologia Do Águia de Cristo Essa águia Inclusive foi uma visão Eu tô vendo aqui Uma visão Uma visão que Deus deu a ele De estruturar toda Essa estrutura do Águia de Cristo A cor Esse laranjado Meio laranjado Era amarelo Mas foi puxando o ar Para o laranjado Que seria a glória de Deus O branco Que seria realmente A pureza de Deus Envolvida em nós E o preto Que é no que nós andamos E algumas partes pretas Que mostram O que éramos no passado A escuridão Que andávamos Mas quando encontramos O Cristo Encontramos a luz Que é Jesus Cristo Então O interessante é isso Foi que Deus tocou no coração Desse homem Começou um pequeno grupo Ele trabalhava e andava Com outro motoclubo Mas não sentiu bem Pelo fato de não poder Se abrir Se abrir com aquilo que Deus tocava no coração dele E quando Deus mostrou essa visão Tomou posse disso E Deus abençoou certamente E a minha história foi bem diferente Porque eu comecei já dois anos e meio depois Que eu vim ingressar nesse clube também Buscando também algo E acabou que eu peguei ele numa situação Coitado Ele estava com problema de saúde Muito grave Não podendo andar E Deus curou ele Realmente eu creio que Deus curou Porque é um milagre esse homem estar andando hoje E ele está pilotando uma moto Então ele estava Impossibilitado de andar E pedindo a Deus Alguém que pudesse estar Caminhando com o grupo E o grupo tinha se diversificado um pouco E acabou que eu Fui ao encontro dele E acabamos ficando juntos E ele falou assim Rapaz, olha Eu não posso mais presidir isso A sua disposição de vir aqui É porque Deus te trouxe aqui E te enviou aqui E eu quero te nomear Você como um líder agora Foi uma necessidade de brincadeira Brinquei com isso É louco Não me conhece direito Mas Deus me mostrou você E realmente me deu essa honra De ser um líder E graças a Deus Eu abracei com maior causa Isso aí com maior carinho E Friburgo Essa cidade foi privilegiada Porque eu creio até que Deus Estratégicamente trouxe isso para cá Por causa da montanha Águia gosta de montanha Friburgo é montanhoso E a Águia diz que Tinha que nascer numa montanha Não podia nascer no rio Nem em outro lugar Nasceu aqui E por falar em montanha Vocês tiveram um papel Muito importante Na tragédia de 2011 Esse verão É um trabalho muito grande São quantos membros hoje? Olha, hoje aproximadamente Quase 4 mil e poucos 4 mil e duzentos Aqui em Friburgo? Não, não Aqui em Friburgo Aqui em Friburgo Já passamos Cento e quantos? 120, né? 120 menos aqui em Friburgo Tentamos fazer um censo Tentamos fazer um censo A nível Brasil Para sabermos hoje Ao certo Porque todo dia Entram novas pessoas Novos simpatizantes E outros vão sendo escudados Então A gente tem que estar sempre Cada reunião que a gente tem O que acontece? Aí a gente vai recebendo Visitantes Aí eles vão se Ficam impactados Pelo Pelo movimento nosso Pelo Zaga de Cristo Pelo nosso trabalho Aí vão se integrando Ao grupo Vão estar no meio da gente Sempre E tem os membros cristãos Que às vezes são motoristas E se empolgam em comprar Uma motocicleta Para entrar no motoclube Acontece Na maioria das vezes Na maioria das vezes São pessoas que São motoristas Que tinham um sonho Por exemplo Eu tenho um caso aqui Vou até citar O de o Nilson Por exemplo O Nilson A esposa dele Ele vivia entediado em casa E já está O prazer dele é sair No final de semana E sair para comer um lanche Na rua Jantar Passear Shopping Mas não tinha Estava um tédio a vida deles E ela falou assim Ô Nilson Compre uma moto E eu falei Sabe maluca, moleque Ele com 40 e poucos A esposa dele E eu falei Sabe maluca, moleque Compre uma moto agora Compre uma moto, Nilson Aí ele falou Não, não vou Compre assim não Daqui a pouco Ficou batendo na cabeça dele Olha, ele não era cristão não Ele comprou uma moto E fez uma surpresa para ela Compre uma moto Ela falou E aí Eu comprei a moto Mas eu não sei andar E foi Está fazendo o meu dilema E você vai ter que rir Porque ele pegou a moto Ele pegou E foi para uma autoescola Olha só O cara fez tudo bonitinho Foi para uma autoescola Chegou na autoescola O primeiro dia de treinamento lá O cara falou assim E aí Você vem fazer o que? Não Eu quero tirar a carteira de moto Que eu já tenho de veículo E aí Você tem uma prática? Nenhuma Então o cara pegou Foi na traseira da moto Segurando perto Naquele bagageiro aqui E foi segurando Para não cair O cara nem sabia A bicicleta direita Ele não sabia E já começou E comprou uma 300 Ele aprendeu direitinho Tirou a carteira Começou a andar com a gente Já entrou numa regra boa Ou seja Já nasceu motociclista Nem passou por ser um motoqueiro Um cara ruaceira Nem passa pela cabeça Com 43 anos Fazendo uma loucura Mas incrível que ele já começou bem Com o grupo Ele e a esposa O cara hoje Tem uma 1050 Uma Tiger Uma Triumph Tiger Estilo dessa aqui Bem grande E já atravessou fronteira comigo Já foi no Uruguai Uruguai E a esposa sempre acompanha Vai na garupa também E apaixonada Ela fala assim Nossa que delícia Chega e dorme na garupa Ela Porque às vezes Você até cochila Tanta confiança Tem no marido E é bacana isso Você vê só Quarenta e poucos anos Tem outros casos aí Que você morre de rir Nunca é tarde Para começar nada Inclusive o Agra de Cristo O objetivo do Agra de Cristo É garupa ocupada Com a esposa É isso aí Sempre carregar A patroa Sempre levar a patroa junto Elas não vieram aqui hoje não Que alguém tem que trabalhar O motoclubo é família E uma curiosidade que eu tenho aqui A gente já falou Da tragédia A tragédia eu estou superando Mas vocês tiveram Uma participação importante Os motoclubes no Brasil inteiro Se mobilizaram De vocês E deram a colaboração Acho que vocês também Com certeza Esse período aí Que levaram para todos Os cantos da cidade Também os mantimentos Não nativos Quatro carretas Que vieram de fora De Friburgo Ou seja Vieram de Belo Horizonte E São Paulo E além de enviar as carretas Eles vieram com Suas próprias vidas Trabalharam e dormiram Em acampamento Comeram de Quentinha junto com a gente Ajudaram a distribuir Pela cidade Os mantimentos Foi muito bonito O que me emocionou Sabe aquele momento Eu chorei muito Que eu vi assim Que realmente somos uma família Não só dos nossos motoclubes Como outros motoclubes também Porque na verdade O Águia de Cristo Não é melhor do que os outros Nós fazemos Somos irmãos Dos motociclistas também Ou seja Nós temos que servir Deus nos ensinou a servir A palavra de Deus Não fala que tem que servir E o motociclismo Eu creio que seja uma escola Assim Bem aproximada da Bíblia Ou seja Porque se servem mesmo Um ao outro Sem conhecer um ao outro Por exemplo Uma estrada Se quebrar uma moto Se passar um motoclube Que tem um escudo Ele vai te servir Vai te ajudar Sem te conhecer É o contrário do que acontece Nas histórias hoje Que todo mundo tem medo De ajudar Até dar uma carona Alguém parar para ajudar Eu parei esse dia na 040 Um rapaz de carro Estava parado Ele fez o sinal para mim Eu vinha de moto Já encostei na hora Para ajudar Essa é a visão Do motociclismo Mesmo com um carro Eu parei para ajudar O outro carro não para Não pararia De jeito nenhum Então falar em parar Estamos parando Esse bloco aqui Daqui a pouquinho A gente está de volta Com mais parte-papo E águas de Cristo É rapidinho Conheça a Espaço Decor E deixe a sua casa Como você sempre sonhou Na Espaço Decor Você encontra Móveis de primeira linha Qualidade Variedade em sofás E muito mais Produtos sob medida Para valorizar Cada ambiente da sua casa São mais de 500 metros quadrados De opções para você Pronta entrega E montagem rápida Em toda a região Espaço Decor Móveis que decoram A sua casa Todo mundo sabe Como acabar com o mosquito Aedes aegypti Essa responsabilidade É toda sua Na sua casa Na sua rua No seu bairro Para acabar com o mosquito Aedes aegypti A gente precisa de você Visite todos os seus vizinhos E ajude a conferir Vasos, garrafas, caixas d'água E demais locais Que acumulam água E permitem a proliferação Do mosquito Que transmite dengue Chikungunya E zika vírus A responsabilidade De acabar com esse mosquito É toda sua Convoque seus vizinhos E mãos à obra Comece hoje Voltamos Claro a resenha Continua aqui no intervalo Mas como sempre Mandando aquele abraço Para a galera da De Samba Nosso querido Igor Leal Que já está começando A escrever lá Os sambas de redes Para o Rio de Janeiro Já vi trabalhando Aí na internet Então abraço A todos vocês De Samba Em seis shoppings No Rio de Janeiro Norte Shopping Nova América Taipu Shopping Niterói Bangu Shopping West Shopping É muito shopping No Rio de Janeiro E claro Quem gosta das nossas camisas Estão aqui Essa aqui já é da coleção 2016 Está aqui www.de-samba.com.br Ou Facebook Da De Samba Também Você compra A galera Te entrega aqui Sem problema E claro A gente já foi Tive a oportunidade Semana passada Numa roda de samba Dos amigos E tinha tanta camisa Da De Samba Que eu quase pedi Sociedade Lá o Igor Que eu falei Propaganda Está funcionando O pessoal Já está usando A de samba Voltando No segundo bloco Então Surgiu a curiosidade Aqui do intervalo Em relação A caveira O que se diz A caveira Que está aqui São os águias Muitos motoclubes Que não são cristãos Usam como símbolo Caveira Tem aquelas caveiras Penduradas E qual a visão Da caveira Em relação Ao motoclube Qualquer um de nós Independente Se você gosta De samba Se você não gosta De samba Se você gosta De rock Ou funk Ou se você Curte moto Não curte O que eu curto Com a igreja Independente O que importa Para mim O pinguim É a vida É a chave principal Do águia É o ser humano São as pessoas O ser humano Então Se o cara Está precisando De ajuda Ele pode estar Com um caveirão Aqui Todo tatuado Muito doidão Ele vai receber O meu carinho E minha ajuda Porque Nós não viemos Para distinguir Até porque Faz parte Da troca E essa questão Da evangelização Do acolhimento Jesus fez isso Meu irmão As pessoas censuravam Jesus Porque Jesus Sentava na meio Daqueles escarnecedores E alguns até zombaram Jesus é louco Ficar sentado O cara Mas Jesus estava ali Porque ele veio Para pregar É o que a gente faz também A gente segue Esse caminho de Jesus Com certeza Vocês fazem um trabalho Bacana De conscientização A gente sabe Que Friburgo Está Muito difícil O trânsito Acidentes diariamente Eu conversando Com alguns amigos Ortopedistas E alguns amigos Que hoje dirigem O hospital Não só em Friburgo Mas fora de Friburgo E alguns deles Falavam que A ortopedia O setor de ortopedia Vai ser o responsável Pelo colapso da saúde Porque ele falou Que o paciente ortopédico Entra no centro Na parte de ortopedia Geralmente por acidente De moto Principalmente É uma internação Aí uma espera enorme Pela cirurgia Depois um período Grande de recuperação Da cirurgia O paciente vai Para casa Depois ele retorna Para tirar aquele Bonte de pino Aquele monte de parafuso Ele falou Os CTIs Os centros cirúrgicos Todos eles São ocupados hoje Pela questão da ortopedia E principalmente Pelo motociclismo Qual o caminho Para a gente Conscientizar E fazer essa diferença Do motociclista Da pessoa Que vocês aqui Tem dois códigos de trânsito Que é a bíblia E tem o código de trânsito Verdadeiro Mas para conscientizar Aquele que não tem A consciência Que está sentado Em cima de um veículo Que é veloz Que não tem para-choque O para-choque Infelizmente da moto É cabeça E cotovelo E joelho Qual o caminho Para a gente conscientizar Até essas pessoas Que vivem do motociclismo Hoje da motocicleta Para sobreviver Para ganhar o pão E trabalhar com consciência O motoclube atua Fortemente nisso aí Qual vocês acham Que é o caminho De conscientização Respeitar Respeitar As leis de trânsito Que é algo muito difícil Eu já fui um motoqueiro Antes de ser um motociclista Realmente Os mais jovens Hoje O Pinguim Os mais jovens São Até abusados No trânsito Que acham Que têm A vida eterna Acham que vão Se passar É natural Na juventude Em todas as ações Exageram na bebida Exageram Acham que no corredor Você pode cortar Pode fazer o que quer Dentro daquele corredor Ali entre os dois carros E a gente é Ele por exemplo É caminhoneiro O Ricardo Caminhoneiro é mecânico E é um motociclista O Ricardo é um taxista E é um motociclista Eu também Dirijo automóvel Sei lá Perdi a conta Aqui Estou com 55 Já desde os 18 Eu dirijo Então Eu tenho pontos Aqui no braço E já quebrei Já tem até Eu perei aqui Botei platina No meu braço Mas foi uma questão Até de Falta de sinalização De sinalização Na estrada Porque houve De roubar Caiu uma barreira E a estrada Não foi sinalizada Era um atardecer E eu não tinha visto Aquela barreira E a polícia federal A estrada era federal Era a BR-116 Não sinalizaram E eu passei Naquele muro Undu de terra E acabei caindo Você foi vítima De um acidente Agora Na verdade O que acontece hoje O abuso Esses dias Agora Agora Três dias atrás Eu estava no meu carro Dirigindo E subindo ali Para o Catacione Aquele trevo É muito perigoso Ali perto do Baripu Que sobe Para o Catacione Um motoqueiro Eu digo O cara me passou Pela direita No trevo E eu não esperava aquilo Mas eu estava Tão ligado Pelo retrovisor Então como eu sou Motociclista Eu ando sempre ligado Aos retrovisores Mas um ponto cego Eu não vi Ele me deu um susto Eu levei um susto E normalmente Isso que acontece Né Ricardo Desce muito Desce muita coisa O Davi Que está no trânsito Como taxista Também deve enxergar De tudo Eu vejo muita imprudência Eu não qualifico Nem como imperícia Não Porque eles são Até bastante Peritos Que fazem São imprudentes Infelizmente São imprudentes E de vez em quando Eu paro Eu pego até pesado Em cima deles Eu pergunto assim Vem cá rapaz Você tem plano de saúde? Ele fala Normalmente 99% Fala que não Eu falo assim Se você tomar um tombo Cara Que tiver Polifratura No seu corpo Você sabe Para onde você vai? Todos nós Com plano de saúde É com o hospital público Meu Com plano de saúde Ou não Tem que passar por lá Primeiro Passa por lá Mas se não tiver O plano de saúde Vai ficar 28 dias Que não tem Uma anestesista Não tem Uma anestesista É o colapso Você acha que é só Respeitar Vocês fazem campanhas Nós fazemos campanhas Inclusive Temos até vídeos De treinamentos E para estruturar Os motociclistas A respeitarem A lei de trânsito Regras de como frear Regras de como Ultrapassar E fazer uma curva Tudo tem uma regra Uma viagem Para você ter ideia O nosso vice-presidente Está aqui Ele sabe O Ricardo É uma viagem nossa Não é um bando De motoqueiro Que sai por dentro Na estrada E vai lá lá Vamos lá Não é assim Há um planejamento Há um planejamento De paradas Há um planejamento De regras Por exemplo Liderança 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 Não é ultrapassado Sem autorização Ou seja Só pode ultrapassar Se pedir permissão O líder Para passar ao grupo E há uma regra De andar Intercalado Dependendo da situação Da pista Ou na fila Entendeu Há sinalizações De marcação de pé Que não puxa o pé Para a direita Para a direita E temos batedores Treinados Batedores Batedor fica É o último sempre E de lá Ele fica tomando conta Do grupo todinho Se um parar Por algum motivo De quebrar a moto Ele avisa Por telefone Por radinho Por radio Comunicação Ou se não Ele dá uma esticada E vai lá E para o líder Lá na frente Mas não deixando Ninguém parar Aparelhado Na beira da pista Sempre um Atrás do outro Bem no acostamento Até encontrar um lugar Melhor para parar O grupo todo E é caso de ajuda Também Nós ajudamos O motorista Que quer passar O grupo O batedor O serrafila Que é o último Significa Ele vem dando sinal Puxando todo mundo Para a direita Puxando o automóvel Para o automóvel Passar Que está com pressa E deixa ele embora E volta para a formação Da fila É organização Isso é legal Agora Nada impede De acontecer acidente Também Uma Ferrari A 200 km por hora Bate E fala que foi acidente Não foi acidente Isso não é acidente Isso é suicídio Uma experiência agora Foi no 16 de maio mesmo Isso aí Ali na estrada Teresópolis Sim Eu ainda comentei Ainda falei Acidente Às vezes a pessoa Pensa que acontece Mas às vezes Inventa um acidente É o caso Daquele caminhão Que dobrou Dentro da pista Ah sim Literalmente Dentro da pista Em cima de uma curva Ele atravessou Nós estávamos Vindo devagar Sim O Benin parou 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 a moto É eu que estou Nessa doideira De estrada Toda semana Trabalhando no Rio Indo e voltando A gente vê cada coisa Que eu não falo Que eu fico Com o cabelo em pé Porque os meus Já estão indo embora Daqui a pouquinho Alguém está de volta Com o último bloco Do programa Bate-Papo É rapidinho Há 50 anos A Predial Primos Aposta no mercado Imobiliário Para que nossos filhos Possam brincar Com segurança E tranquilidade No Lar Doce Lar Predial Primos Administração de imóveis Condomínios E bens Para baixar o aplicativo Da TV Zoom Entre na Google Play Se o seu dispositivo For Android Ou na App Store Se você estiver usando O iOS No campo de busca Digite TV Zoom E ache o nosso ícone Clique no botão Para baixar E aguarde a instalação Pronto O seu aplicativo TV Zoom Já está pronto Para você usar Abra o aplicativo E veja o ícone Ao vivo Clicando nele Você assiste A nossa programação Em tempo real Em qualquer lugar 24 horas por dia No ícone vídeos Você assiste matérias Do Zoom TV Jornal E programas exibidos Durante a semana Em notícias Você confere informações Sobre o mundo Brasil E Nova Friburgo E no botão Envie Você pode nos enviar Fotos e vídeos Diretamente do seu celular Ou tablet Baixe agora E descubra Muito mais opções No seu aplicativo TV Zoom Estamos de volta Terceiro e último bloco Do programa Bate Papo Mandando abraço Para o Daniel Avila e Serigrafia Grande parceiraço Do Bate Papo Estou batendo aí Daniel Está na hora De a gente mudar O cenário Estou chegando aí Vou lá Vou fazer aquele pedidinho Sempre salgado E também com plotter eletrônico Recorte agora laser Tudo Daniel Essa parede aqui Que teve uma senhora Que me parou na rua Falou Seu cenário é muito feio Aquela coisa toda de mão Isso é pepã É até plotter Não tem nada Tudo mentira aqui Não tem nada Tudo feito pelo Daniel Davili Lá na Maquinível Abraço para vocês aí Davili Serigrafia Tem umas fotos aí Para a gente colocar Vamos colocar as fotos aí Esse aí é o símbolo Foi a visão A primeira visão Vamos dizer assim Do fundador Está aí as fotos Isso é Eventos nossos Eventos Eventos que terminam em cultos também Sim São feitos em igrejas E locais abertos também Bonita a projeção Aí o clima descontraído Não pensa aquela coisa Por ser Estão Mas a descontração A alegria está sempre presente Sempre Nas viagens As famílias Que é muito bacana Centro de turismo Centro de turismo Centro de turismo Isso aí foi Na viagem para o Uruguai Ah, foi no Uruguai Viagem para o Uruguai Essa moto Essa daí é na Serra do Rio do Rastro Rio do Rastro Rio do Rastro Lá em cima do Mirante Da Santa Catarina Quantas motos foram? Nós saímos de Friburgo Com quatro motos É Depois já juntou mais cinco motos Nós chegamos lá Com quase mais 30 motos É, porque o pessoal do Sul Juntou com a gente O pessoal do Sul Nós fomos juntando na estrada Foi um evento aqui em Friburgo Foi um evento da DJ Eventos estruturados também Muito legal A estrutura é muito boa O pessoal capricha Bonito a igreja Sim É onde essa é A igreja é uma Assembleia de Deus Aqui no Jardim do Preto Bonita Muito bacana A moto também Olha só Tem muitas máquinas Ninguém tem motinho 125 Já deu para reparar Tem Tem bis Tem bis Eu só estou vendo maquinão Até ciclomotor e Suzuki O motoclube Ele tem tudo Quanto é tipo de moto Tem até bis Se for uma homenagem Recebemos aí Uma moção Na câmara Semana passada Na câmara Na câmara Nosso presidente Fundador Fundador Essa é a turma reunida lá Essa é a primeira bandeira Nossa Essa é a primeira bandeira O sonho que Deus deu para ele Essa é a bandeira Feita à mão As coisas do penharol Do Uruguai É Aí na fronteira do Uruguai Atravessando fronteiras O Agri de Cristo Isso aí são viagens Que a gente faz Por aí afora Isso aí em Curitiba Né Ricardo Curitiba Na casa do Valtão Lá na nossa sede Curitiba é É no apoio Que a gente tem em Curitiba Lá tem pousada E tudo lá Dos Agri de Cristo Beleza Agora é um evento Que está para acontecer Agora Esse é de 2016 Esse é o primeiro aniversário De Cachoeira e Macacu É o mais próximo Agora Não O mais próximo aqui Na região Nós temos agora Essa semana Em Espera Feliz Minas Gerais Espera Feliz É o sétimo encontro Isso é muito bom Contro dos Águias de Cristo Contro dos Águias Você tem ideia A cidade fecha Não tem mais hotel Não tem mais vaga Já não tem mais Bacana São quatro hotéis Dentro da Cidade Espera Feliz Os quatro estão Os filiados do Brasil inteiro Vão para lá São quatro mil filiados Mais ou menos Os motociclistas Comem, bebem de graça Não O refrigerante É pago É pago Mas agora Comidinha Churrasco Almoço Nossa quanta Ah é Os 0,800 Que beleza Porque os hotéis Ficam cheios Sim Mas sempre tem aquela jantinha Tem aquele lanche Que o comércio local Fatura também Aquela voltinha Do souvenir Com as famílias Se não levar a esposa Para gastar um dinheiro Não é viagem Engraçado que as motos Nossa maioria Elas tem três malas Que a gente tem que carregar Mas é no tanque Que é o bagageiro de tanque A do tanque A menor Que vai a roupa da gente É uma das três balas É tudo da esposa Essas três malas É essa barra Do lado Roupa de cima Tudo assim misturado Tudo Agora uma curiosidade Que eu tenho aqui Os encontros São cristãos Claro Do Águia de Cristo Mas vocês frequentam Encontro de motociclista Também E com outros Que são abertos Turma vai até Para fazer essa Conscientização Dentro desses próprios eventos Como é que é Essa convivência Muito boa Muito boa E respeitável Ó quem voa A birita Todo mundo bebendo Não Pelo contrário Eles já sabem A identidade do Águia de Cristo E na maioria dos eventos Nos chamam Para fazer a abertura Orando pelo evento Abençoando o evento E alguns até pedem a nós Como eu Como pastor Pastor Olha para a minha vida Olha para a minha Eu acabei de comprar Essa moto Sei lá o que tem aí Para trás Dessa moto aí O que tinha aí Abençoa minha moto Abençoa minha moto Claro Nenhum misticismo Abençoa Porque É legal Nós gostam da gente A presença nossa É uma presença sadia Em alguns lugares É muito importante Ter esse nível De diversificado A convivência E a tolerância Que é o que está faltando hoje E o respeito E muito respeito Que está faltando E Juiz de Fora Você lembra O que nós fizemos Lá na rua Naquele motoclube Naquele bar Que tinha Aquela festa do motoclube De lá Que nós chegamos Gente fora Manhoaçu 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 Tinha um motoclube Fazendo uma festa Lá tinha rock and roll Tinha tudo Pararam e pediram Para que nós tocássemos Uma música cristã E orássemos Pelo evento Dez Pára A noite Na rua Na rua E orássemos Tava rolando Tudo Você pode imaginar Lá Mas o nosso dever É servir Em amor Eu ficava olhando Que pessoal ali Com aquele monte de caveira Brincão Aqueles troços Chorando Chorando Que eu estou louvou Com certeza Nosso tempo está esgotado Vamos falar rapidinho Quem quiser Contato Entrar em contato com vocês Vamos lá Site Telefone Davi Que é o Então vamos lá A nossa sede aqui de Friburgo Fica na rua A Sara Brown Número 89 No bairro das Browns Reuniões Todas as sextas-feiras A partir das 19h30 Só na sexta-feira Que por acaso Tiver um evento Onde a gente estiver em viagem Aí não terá reunião Mas normalmente As sextas-feiras Rua Sara Brown 89 Barre das Browns 19h30 Serão todos Muito bem-vindos Rede social tem Rede social também Do Facebook Pode achar a gente Para a maioria das séries No Youtube Só puxar lá Águia de Cristo Que vai abrir Então Antes de eu me despedir Eu já vi que tem coisa Para mim Eu sou pedão mesmo Eu vi que tem presente Passa para ele aqui Um DVD É, esse daqui é um DVD Nosso Águia de Cristo Contando as histórias Bacana Que tem um clipe também Que bom Uma Bíblia também Uma Bíblia nossa também Que é do Águia de Cristo também Que bom Para que você possa Estar aí meditando A palavra do Senhor Que bom E se você me permitir Só para ver um versículo rápido Está acabando A gente está com o tempo Esgotadíssimo já Então Mas os que esperam No Senhor Renovarão Suas forças Subirão como asas Como águias Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Isaías 40, 31 A palavra para você Um grande abraço Valeu Até a próxima quarta Grande abraço Obrigado Padua Pode fechar Parceiro que a vida me fez companheiro Nem mesmo a distância Nem mesmo a distância Nem mesmo a distância vai nos separar Parceiro é irmão Leal verdadeiro Parceiro é parceiro Tu que precisar Se a coisa não está boa Ele vê primeiro Tem sempre uma palavra Para nos ajudar Este e outros programas Você assiste no aplicativo TV Zoom E aí E aí E aí E aí